Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Rezamos um trecho do Salmo 117 Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo Nada temo O que pode contra mim um ser humano? Nós confiamos no Senhor E sabemos que ao nosso clamor Ele nos atende Diante de sua vontade E de tudo aquilo que é necessário Para nossa salvação Nós não tememos nada Porque o Senhor está conosco Nenhum ser humano pode nada contra nós Caso confiemos no Senhor Podem até tirar todos os nossos bens materiais Mas nossa alma Nossa vida pertence a Deus Nesta confiança Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 2 Versículos de 6 a 9 Entre perfeitos Falamos de sabedoria Mas não da sabedoria deste mundo Nem da sabedoria dos poderosos deste mundo Que estão sendo anulados Falamos da sabedoria de Deus Em mistério escondida E que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória Nenhum dos poderosos deste mundo A conheceu Pois se a tivesse conhecido Não teriam crucificado O Senhor da glória Como está, porém, escrito O que os olhos não viram Nem os ouvidos ouviram Nem entrou no coração do ser humano É o que Deus preparou Para os que o amam Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos ensina Que há uma sabedoria do mundo Mas esta Não conhece a Deus Porque a sabedoria de Deus Está no alto da cruz É loucura Para muitos neste mundo Porém, Deus nos ensina Que é preciso Abraçar a cruz É preciso Caminhar Pela via do sofrimento Em muitas circunstâncias da vida Mas sempre Fundamentado em Deus E buscando A sabedoria que vem De Deus Essa sabedoria Nos faz remeter Sempre tudo Ao Deus Criador Todas as coisas Que há neste mundo Foram criadas por Deus E nós não podemos Nos apegar a estas coisas E colocá-las no lugar de Deus A verdadeira sabedoria Nos ensina Que o nosso coração Deve se voltar Sempre para Deus E seja O que for que tivermos Neste mundo Tudo vai passar E a grande sabedoria Nos ensina A fundamentarmos Nossa vida Em Deus Nosso Senhor São Paulo nos dá Um caminho seguro E este Está manifesto No versículo 9 Que acabamos de ouvir É o caminho Do amor O ser humano Se encontra Com esta sabedoria De Deus Quando de fato Nós amamos a Deus Deus preparou Esta sabedoria A todos que O amam Porque Amar a Deus É um caminho Primeiro de humildade Precisamos De humildade Para poder amar a Deus Porque reconhecemos Ser Ele O Onipotente O Deus Todo-Poderoso Do qual Nós Amamos E queremos Mergulhar Nesta misericórdia Feito este caminho De humildade Nós então Vamos crescendo No amor E quanto mais Crescemos No amor Mais nos colocamos Diante de Deus Nosso Senhor Por isso Se nós queremos A sabedoria De Deus Precisamos Amá-Lo E se queremos Amá-Lo Precisamos rezar E escolher sempre A via da humildade Façamos agora O nosso exame De consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado a Deus Sobre todas as coisas Tenho crescido No amor a Deus Através da humildade E da oração E vós Vigem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós Esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém Amém